O novo decreto que marca um novo marco legal para o setor portuário, fruto da reivindicação do setor, de diálogo entre ministério, agência reguladora, setores da iniciativa privada e que culminou agora com a assinatura. Eu acho que o decreto traz inovações importantes. Ele permite a prorrogação, as principais medidas, ele permite a prorrogação dos contratos vigentes de 25 anos para 25 anos por 35, mais 35, sendo que a segunda perna pode ser feita de forma sucessiva, são várias sucessões em vez de apenas uma. Está de 1.70. Está de 1.70. Isso foi mantido sobre os contratos novos vigentes até pós-93. Pós-93. Pré-93 ficou fora do decreto. Não quer dizer que o governo não está estudando essa matéria e que ela não pode ser fruto de uma futura revisão do marco legal. Nós estamos vendo qual seria o instrumento que poderia abarcar esses contratos de 93. Também foi definido a possibilidade do investimento fora da área do arrendamento, mediante antecipação de tarifa, a mudança de um arrendamento de uma área portuária para uma outra área portuária que porventura esteja desocupada, isso vai permitir a reorganização do porto, do porto organizado, o fim da limitação dos 25% para os tupes, isso também é um avanço ideal, um avanço importante, da limitação dos 25% para os tupes, limitação para os tupes, a disposição de arrendamento dos tupes. Então ele elimina a restrição que o investimento fora da área dele é de máximo 25%? Isso. Pode ser maior? Pode, pode ser maior. Isso vai ser analisado dependendo do interesse público. Eu vou fazer a apresentação e o limite está derrubado. Esse limite é de investimento, é isso? Para investimento. De opressão, né? Oi? De opressão. De opressão. Para a exposição maior que 25% antes, nessa norma anterior, você tem que fazer uma nova autorização. Agora é mais fácil. Agora na mesma autorização você consegue, sem necessidade de uma nova anúncia pública. É limita a barreira para a opressão de 25% dos tupes, isso. E também é uma mudança no organograma, no fluxograma dos processos. A gente quer, com isso, reduzir os prazos de análise para novos arrendamentos, que hoje chegam a três anos, para até 180 dias. E aí nós vamos monitorar para que isso realmente aconteça. Ministro, tinha na lei anterior uma concentração de decisória aqui no governo federal e os estados reclamavam muito porque os portos são um fim de luz. Os portos delegados. A autonomia dos portos delegados. Isso foi alterado no decreto? Não, nós temos um novo, nós temos um outro grupo de trabalho estudando essa possibilidade de a União devolver aos portos do delegado certa autonomia. Nós estamos estudando exatamente qual é a autonomia que pode ser devolvida. Para que você dê mais velocidade, enfim, o processo caminhe mais rápido no setor. Mas isso ainda nós não finalizamos. Mas como tem coisa que o Instituto Privado pediu e que não pode ser apontado agora, que vai ser estudado no novo, no meio jurídico, no tipo de... Basicamente, duas coisas não foram possíveis de atender no decreto. Não quer dizer que no mérito o governo não vai estudar uma forma de resolver o problema. O primeiro são as prorrogações, abarcar os contratos pré-93. Nós discutimos até o último momento e achamos... Nós precisamos dar uma solução para esses contratos, mas a área jurídica, tanto do Ministério como da Casa Civil, acha que o decreto não seria um instrumento jurídico apropriado para isso. Então, nós vamos estudar qual seria e se é possível avançar nesse sentido. E a outra questão que era importante, não só para o setor, mas também para o poder concedente, era a questão da unificação de área por um prazo maior do que o da área menor, que é o que hoje é admitido. A proposta era por uma média ponderada. É um assunto também que merece um estudo maior, como é que seria calculada essa média ponderada para que isso avance. Então, nós vamos estudar também essa outra questão da unificação de área por uma média maior do que a que hoje tem sido praticada, também através de um outro instrumento legal. Gente, obrigada. O ministro tem um compromisso agora. O ontem foi feita a apresentação do imposto, que seria o programa avançado, com recursos da União. Como é que o senhor... A área de transportes é uma das mais... O maior produto de investimento. Como é que o senhor está imaginando que vai ser isso a partir de agora? Então, desde o ano passado, já... O ano passado foi um ano de ajuste. Nós enfrentamos uma grande restrição fiscal, um desinvestimento na área de logística. Aconteceu em 2015, praticamente se repetiu em 2016. Nós tivemos um fôlego maior com a revisão da meta em 2016, mas ainda, em relação ao período anterior à crise que foi de 2004 para trás, nós tivemos realmente um grande desinvestimento. Exercitamos a arte de priorizar, retomamos grande parte das obras que estavam paralisadas no país, e grande parte dessas obras farão parte do projeto avançado. O que nós estamos discutindo agora, em frente ao contingenciamento que é necessário, em que nós estamos discutindo, quais obras vão fazer parte do avançar. Eu acho que nós vamos ter um conjunto de obras satisfatórios. O valor pode ser criado, então, se novas obras... Você fala o valor relativo que... Depois do contingenciamento, nós estamos discutindo esse assunto ainda com o planejamento. Só com recursos orçamentais ou também com concessões? Não, eu estou falando só de investimento AGU. O programa de concessões continua, está dentro do cronograma, tudo aquilo que a gente tinha previsto está caminhando. O AGU nós tivemos, nós tínhamos um planejamento, que tinha sido discutido com o planejamento, que faz parte do projeto Crescer. Nós estamos apenas agora tentando ajustá-los com a nova realidade do contingenciamento. O decreto estava pronto e estava sendo alterado. Agora, o que mudou da versão preliminada para a versão de agora? Não, não... Nós temos dois pontos que estávamos ainda discutindo. era a questão do pré-93 e a questão da unificação de área. Mas se retirar agora, a gente vai dar acesso... Não, não... Ele não tinha... A unificação de área constava da... Ela estava no decreto ainda, ainda estava sendo discutido, mas estava. Saiu. O pré-93 não estava, não estava... Não, a gente estava vendo se havia possibilidade de entrar, tentando vencer, mas achamos por bem, por segurança jurídica... Um mecanismo para evitarmos prorrogar esses contratos também, esse bom caso. Esses contratos precisam ser regularizados, não é? Eles estão sendo tocados com... Via liminares, não é? Por meio de liminares. O decreto autoriza novas áreas de regamento ou ele só revisa as políticas? Ele autoriza novas áreas? O decreto autoriza novas áreas de regamento? Novas áreas, não. O decreto regulamenta como é que vai se dar esse... Ok, gente. Obrigada. Vai ser publicado amanhã, ministro? Espero que sim. Assinou hoje e acho que amanhã está publicado. Só, Maduro, alguma estimativa anterior do Ministério previu um investimento de 20 bilhões. Essa é uma estimativa do setor privado. O que eles teriam para investir caso essas regras fossem aprovadas via decreto e eles tivessem a segurança jurídica e um prazo maior para investimento. E essa diferença de 5 bilhões aí... Não, isso é estimado. Isso vai depender de outros fatores. Mas a expectativa é essa. Vamos lá? Sem o decreto, nesse último ano, nós tivemos quase 7 bilhões de investimentos aprovados. Com o decreto, acho que nós vamos ter um volume muito alto. Assim que tiver, a gente coloca a discussão de vocês. Está certo? Está bom? Obrigado, meu gente. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto